E aí, meus amigos, beleza? É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Apolo 11. Eu sou Neil Armstrong, sou comandante dessa nave virtual, com você aqui toda terça e quinta-feira, às 21 horas, sempre tem um novo episódio para você. Então, se você chegou agora e ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí, se inscreva no canal, ativa seu sininho, tá certo? E depois do vídeo, deixa teu comentário aí, positivo ou negativo, está valendo para a construção e desenvolvimento dos nossos conteúdos aqui em nosso canal do Podcast Apolo 11, tá certo? E não esqueça de compartilhar para os seus amigos, tá certo? É isso aí, hoje, para quem já acompanha os nossos podcasts aqui em nosso canal, já está acostumado a ver nossos vídeos, está vendo algo diferente aqui hoje, que é justamente esse microfone aqui, uma nova aquisição, um novo produto, estou muito feliz em ter esse novo equipamento aqui, vou falar um pouco sobre ele, até porque se você que está assistindo agora, quer montar um podcast ou está precisando de um equipamento bacana para fazer suas lives, fazer um trabalho bacana de gravação ou vídeos aí ao vivo mesmo na internet, esse produto aqui é fantástico, eu vou indicar para você, vou falar mais ou menos um pouco sobre esse produto e vou falar também para vocês como é que surgiu essa ideia de montar o meu podcast, de começar a gerar meus conteúdos aqui no YouTube através da internet. Muito bem, aqui o nosso microfone, o microfone é um Blue Yet Blackout, eu pesquisei bastante para saber qual seria um microfone bacana para poder realmente começar a fazer os trabalhos aqui. Até então eu não poderia ter esse produto por uma questão financeira mesmo e aí a gente foi sempre improvisando, eu faço as gravações do podcast em um estúdio top que nós temos, que eu chamo Estúdio 1, que é um estúdio com convidados, quatro microfones e tudo mais, há uma equipe trabalhando junto comigo e também o Estúdio 2, que é esse estúdio aqui na minha casa, onde eu também faço os meus podcasts e recebo meus convidados. Ou eu faço um vídeo sozinho ou eu faço um vídeo sempre com algum convidado aqui, tomando um cafezinho junto comigo aqui em casa, aqui nessa mesa. Mas precisava muito ter um equipamento de qualidade, ter um microfone realmente de podcast e eu estava sentindo bastante dificuldade nisso, eu estava comprando alguns equipamentos, comprei microfones de lapela, comprei microfone também sem fio, com uma adaptação para o meu celular e o som ficava bom, mas não ficava excelente como você está ouvindo agora nesse momento. Então o que você está ouvindo agora, esse áudio é captado nesse microfone aqui, que é o Blue Yet Blackout, está certo? É um microfone hoje que está em alta, um equipamento fantástico, que vale a pena o investimento, você pode comprar um microfone desse entre R$800 a R$1.200, tem várias cores, tem preto, tem cinza, tem branco e tem outras cores também, mas todos têm o mesmo padrão de microfone de qualidade, o Blue Yet, que já é um microfone consagrado já no mercado. E esse Blackout, o Blue Yet Blackout, realmente hoje é o melhor para você fazer qualquer tipo de produção de vídeos, de gravações ou lives. Ele é conectado diretamente pelo celular, tem uma entrada USB e você só precisa de apenas um pequeno adaptador do fio que sai do microfone e vai direto para o celular, que está realmente gravando aqui do meu celular. E esse adaptador você conecta no fio e já conecta no celular e você já pode controlar o seu áudio aí. O legal desse Blue Yet Blackout é o diferencial de quatro tipos de captação de som. Até anotei aqui para explicar bem direitinho para vocês, para você já que está em casa e quiser adquirir um ou quiser dar de presente para alguém que gosta muito de fazer vídeos, tanto games, podcasts, lives e tudo mais, vale a pena adquirir esse microfone realmente. Ele tem quatro tipos de captação, que é justamente o cardioide, o omnidirecional, o bidirecional e o estéreo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, como ele é diferenciado. Tá certo? Outra coisa interessante é que ele também tem uma entrada logo aqui embaixo para você colocar um fone. Você pode colocar seu fonezinho e você vai ter um controle. Se você estiver conversando com outra pessoa, você está ouvindo perfeitamente como é que está o som do microfone com outra pessoa. Então isso é para mim, para os podcasts que eu vou começar a receber vários convidados através desse equipamento. Eu vou manter uma qualidade de áudio, você vai poder ouvir com qualidade. Áudio e vídeo com qualidade em casa. E eu vou poder realmente bater um papo legal agora aqui com os meus convidados, bem à vontade aqui, sabendo que o som para vocês vão sair com qualidade. E o legal também é que ele tem aqui um volume, eu posso utilizar, tem um botão de volume aqui na minha frente, que eu posso utilizar para utilizar para o meu fone. Então tem um volume do meu fone, como eu também tenho um ganho, que é justamente um dos botões que estão aqui na frente. É um ganho, onde você vai poder controlar a captação do som que vai para o celular. Então se você quiser colocar bem afastado e botar o ganho, ele pega perfeitamente o áudio. E eu vou explicar esses quatro tipos de captação, que é o cardioide, o omnidirecional, bidirecional e o estéreo. O cardioide é esse que eu estou utilizando agora, que é perfeito para quem está fazendo lives, quer fazer alguns vídeos de games, algum tipo de transmissão somente com você. Por exemplo, no caso que eu estou fazendo aqui, esse cardioide é perfeito para mim fazer esse tipo de vídeo que eu estou fazendo com vocês aqui. Então ele pega praticamente só o som aqui na frente, certo? Se eu vim aqui para trás e falar, o som já não capta. Se eu vim aqui para frente do celular, vim aqui na frente do microfone, ele já não pega o som. Ele já pega só o som aqui na lateral, como se fosse uma meia lua. Mas ele é focado para captar todo o som que vem na frente do microfone aqui. É interessante que esse microfone, o ideal é ele ficar em pézinho. Tem muita gente que baixa, mexe no microfone para ele ficar direcionado à ponta do microfone para a pessoa. Mas não é assim. O ideal é ficar dessa forma ele em pé. Então isso é fantástico. Estou praticamente apaixonado por esse equipamento. E eu posso agora fazer vídeos com vocês sozinho aqui, pegando perfeitamente. O meu som, meu áudio, minha dicção fica perfeita. Enfim, eu consigo aqui falar com tranquilidade e passar um som de qualidade apenas sozinho aqui gravando, utilizando o cardioide. E também tem o omnidirecional. O omnidirecional ele já pega todo o som ao redor do microfone. Então se eu colocar aqui no botãozinho, que aqui é através do botão aqui na frente, eu vou regulando. Eu coloco aqui o cardioide, que ele está agora no cardioide. E também posso mexer no botãozinho e deixar ele aqui para o omnidirecional. E o omnidirecional ele pega todo o som dessa sala. Então quem está lá na frente ali, em qualquer lugar da sala, se cair alguma coisa no chão ali, ele vai captar. É incrível. Eu até desliguei o ar-condicionado, porque esse microfone ele é fantástico. Porque até o som do ar-condicionado ele pega. Eu estou impressionado realmente com esse equipamento. Então o que acontece? Acontece que se eu botar o omnidirecional, ele vai pegar todo o som ao redor, dentro dessa sala. Então eu posso botar várias pessoas, posso botar um pessoal aqui. Eu vou captar o som, a área externa. Se eu for lá para fora, ouvir som de pássaros, o som do ambiente, ele vai pegar tudo. Então é bem legal também para você que queira pegar realmente todo o som de um ambiente ou ao ar livre. Então bem legal também, está certo? E o bidirecional já é para me fazer o podcast. O bidirecional é bem interessante. Eu fico sentado aqui, eu posso ficar sentado de um lado e do outro, e uma pessoa de um lado e do outro da mesa, ele vai captar perfeitamente para quem está, são duas pessoas, um do lado do outro, ou de frente para a outra, ele vai pegar perfeitamente o som das vozes e a conversa no podcast. Então vocês vão começar a prestar atenção que nos próximos podcasts eu vou utilizar apenas um microfone na mesa e vai ter eu de um lado e o meu convidado do outro, e ele vai captar perfeitamente o som das nossas conversas no podcast. Então vai ser massa demais fazer o podcast agora com esse microfone aqui para frente. E também tem o som estéreo. O som estéreo também ele pega praticamente na frente, mas quando eu venho aqui para o lado no som estéreo, quando eu colocar no botãozinho para o som estéreo, ele vai pegar na frente e se eu vir aqui para o lado, ele divide o som mais para o lado direito. Se você colocar o fone você consegue testar isso aí. Então você divide o som mais para o lado direito e se você for para o outro lado esquerdo ou do lado direito, enfim, qualquer outro lado, você vai começar a se ouvir para o outro lado também do seu ouvido. Então se colocar o fone e aqui você falar na frente do microfone, você escuta perfeitamente a sua voz. Se você vir aqui para um lado, se você falar, ele vai pegar um lado do seu fone e você vai ouvir perfeitamente o som saindo de um lado do fone. Se você for para o outro lado aqui, ele vai pegar o outro lado e você vai sentir o som apenas de um lado do fone. Então isso é bem interessante também. E se você vir aqui na frente, ele já não capta. É bem interessante. Então é o som estéreo. Então assim, esse é o nosso novo equipamento. Estou muito feliz em ter esse novo equipamento com vocês para poder realmente fazer um trabalho de qualidade do podcast Apolo 11. Então o Blue Yet Blackout é um microfone que eu recomendo para você que quer fazer qualquer tipo de trabalho, de gravação, vídeos ao vivo e captar o som. Esse microfone é fantástico. Daqui para frente vai ser nosso material de trabalho aqui na minha casa, de produção de conteúdo, tá certo? E como é que foi que surgiu essa ideia de fazer o podcast? Eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo, um tempo atrás, eu fui convidado para ser apresentador de um programa de televisão que se chamava Paredão Combate, que era a pena de artes marciais, que era na Band, na TV. Era um programa de TV e eu nunca tinha feito nada igual. Estava sempre acostumado em fazer vídeos para o Instagram. Eu já faço um bom tempo que eu faço vídeos para o Instagram. Eu gosto de fazer alguns vídeos no Instagram. Eu fazia lives, batia papo com o pessoal e tudo mais, trocava ideia. E um dia eu fui dar uma entrevista. Eu estava com o lutador Lioto Machida. O Lioto Machida estava com aqui em Natal e a gente foi fazer uma entrevista lá. E o Lioto Machida, que foi o lutador do UFC, um grande abraço para o Lioto, que era teca, lutador de MMA. Na época ele estava no UFC ainda. Ele veio aqui para a minha cidade e eu levei ele para a gente poder divulgar o trabalho dele na Band. E lá eu bati um papo. Estava lá trocando ideia, entrevistando também, batendo papo junto com ele na entrevista, na verdade. E aí o pessoal da Band viu que eu tinha uma desenvoltura na frente das câmeras e conseguia conversar muito bem. E eles estavam com um projeto do Paredão Combate, que era justamente um programa voltado a artes marciais, um programa esportivo e me convidaram para me ser o apresentador do programa, fazer entrevistas e tal e tudo mais. E eu achei massa o desafio, por que não? E aceitei o desafio. Então eu tive uma experiência na televisão durante praticamente um ano de programa. Era um programa que era exibido todos os domingos, então eu gravava na semana o programa. E era um programa com edição e tal e tudo mais. Tinha patrocinadores e toda semana era um convidado diferente e tal. E eu bati no papo e eu gostei de fazer esse tipo de apresentação. Essa foi a experiência que eu tive em relação a um programa. Ter um programa mesmo. E quando o programa acabou, eu voltei a dar minhas aulas, dando continuidade aos meus projetos de personal training, dono de uma academia e tudo mais. Parei com o programa, então dei um tempo em relação a isso. E aí no início desse ano, eu recebi uma proposta e essa proposta me deu a ideia de formar, de fazer o meu próprio programa. Até então o custo era muito alto e tudo mais, de ter uma televisão, programa de televisão. Na televisão era tudo muito caro. E aí eu desisti dessa ideia. E aí o meu irmão Aldrin, que é o meu mentor no digital, chegou para mim e disse, cara, por que você não começa a fazer o podcast? O podcast está aí, você gosta de conversar. Realmente eu gosto muito, eu falo muito. Não sei se deu para perceber. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Faz parte de mim. É um dom que eu tenho. E conversar é comigo mesmo. Bater papo com as pessoas é comigo mesmo. E foi justamente isso que aconteceu. Ele me deu essa ideia e eu até então não estava acompanhando o podcast. Os podcasts rolando por aí e eu não estava acompanhando, não estava assistindo. E eu parei para ver, poxa, o que é isso? O que é isso no podcast, no YouTube, vídeo podcast? Eu ouvi uns podcasts que era só áudio e tal. Mas como é que é? Eu comecei a assistir e comecei a achar muito legal. Por uma questão de você fazer, de ficar totalmente, extremamente à vontade, sem nenhum roteiro. Batendo papo com as pessoas, diferentes tipos de assuntos para ser abordados. O tempo é ilimitado na internet. A gente pode fazer 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E eu achei isso muito interessante. E eu disse, por que não fazer um podcast? E aí ficou aquela ideia de iniciar o podcast. E aí a gente fez um projeto piloto que está até aqui no nosso canal. O projeto piloto. Foi um teste que a gente fez, você pode até procurar, foi um dos primeiros vídeos que tem aqui no nosso projeto piloto. Em nosso estúdio 1, que é o estúdio profissional que nós temos lá. Toda uma equipe, microfones profissionais. É um estúdio maravilhoso que sempre eu faço conteúdo lá com a nossa equipe. E aí fomos para lá fazer a gravação e eu me encantei. Me encantei com o conteúdo, a forma de conduzir o conteúdo, a forma de se sentir à vontade e fazer do jeito que você quer. E me identifiquei, me apaixonei completamente em fazer o trabalho podcast. E de lá para cá, graças a Deus, patrocinadores aqui, como a Rinos, como a Farmapele, sabe? Com a Sanseg Seguros, com a Elenco Mosh, o Multicom, Thales Henrique, o K Suplementação. Todos esses patrocinadores já me deram logo um apoio logo de cara. Dizem, poxa, vai lá, vamos lá, vamos investir, vamos divulgar nossas marcas, nossas empresas, nossos produtos através desse conteúdo que você vai fazer na internet, no canal. E aí veio a ideia, qual é a ideia seria o nome também. Caramba, lá vai eu pensar como é que seria a questão do nome. Fiquei pensando em vários nomes e aí como é que vai ser. E simplesmente pensei, por que não Apolo 11, né? Eu já tenho uma banda chamada Apolo 11. Meu nome é Neil Armstrong, é do astronauta, né? Que o primeiro homem que pisou na Lua, se chama Neil Armstrong, que foi na Apolo 11, que é o foguete, que é a nave. Eu disse, por que não Apolo 11, né? Apolo 11 tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver, faz parte da minha história, faz parte do meu nome. E aí surgiu o podcast Apolo 11, né? E aí essa é a grande ideia de a gente fazer as gravações em um estúdio profissional que nós temos, no estúdio 1, né, do podcast Apolo 11, com toda a nossa equipe lá, dando todo o suporte de edição, vídeos, três câmeras digitais e tudo mais. E veio a ideia de fazer aqui, na minha casa também, né? Onde eu poderia fazer também, receber amigos, né? E sentar aqui, tomar um café aqui na minha casa. E a gente poder fazer, bater um bate-papo, né? Criar um conteúdo legal pra vocês, onde vocês vão se inspirar, se motivar, enfim, se divertir também. E essa ideia surgiu no nosso podcast. E o que estava faltando era isso, faltando um equipamento bacana também, né? Que a gente vinha, eu vinha improvisando, estudando vários tipos de equipamentos, como eu falei no início do vídeo, mas depois eu descobri realmente que era possível fazer aqui com o microfone, né? O Blue Yeti Blackout. E hoje eu estou muito satisfeito, porque há uma evolução. Estamos aqui fazendo sempre, estamos fazendo sempre um conteúdo bacana, interessante pra você. Sempre pensando em você em casa, pra poder curtir aí, aprender alguma coisa. E hoje eu espero que eu tenha incentivado você a criar um projeto também na sua casa, que você possa ter um equipamento bacana em casa, simplesmente com um celular, né? Um bom conteúdo, uma boa iluminação, um cenário legal. E que você se divirta, que você faça como eu estou fazendo, curtindo o processo, se divertindo, sem pressão de nada. Apenas gerando conteúdo, apenas fazendo o que você ama, o que você gosta, certo? Trazendo informação pra você que está curtindo aí, assistindo através do celular, do seu Smart TV. E agora com a aquisição de um equipamento de mais qualidade, pra levar pra você realmente um som bacana, pra você ouvir com qualidade aí tudo. Então daqui pra frente vai ser assim, galera. Vai ter muita gente aqui, vindo aqui, sentando nessa mesa comigo. E a gente poder aqui botar pra... Esse microfone, ele vai trabalhar bastante, né? Vai trabalhar bastante. Eu vou bater muito papo aqui com vários convidados. E você vai poder curtir aí o som de qualidade aí na sua casa, ou no seu celular, na sua TV. Não importa. Não importa que estamos aqui fazendo o melhor pra vocês. Beleza? É isso aí. Vamos ficando por aqui. Valeu. Se você curtiu aí, deixa teu comentário, tá certo? E compartilha com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Porque ativa o teu sininho, se inscreva no canal. Porque toda terça e quinta, às 21 horas, nós temos um novo episódio pra você. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E vamos que vamos, porque aqui não pode parar. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma